Rapaziada, é o seguinte, sejam bem-vindos ao episódio especial, o episódio número 10 do nosso Patflix. E ao vivo falha mesmo, né, meus queridos? Porque é o seguinte, esse episódio aqui, né, se você tá assistindo aí a live, é o episódio número 10. E se você não assistiu os outros, é bem legal que você veja a lista inteira da playlist, né, o link tá aí no topo da descrição. Então, caso você esteja vendo o vídeo, a gravação, na descrição vai ter o link da playlist pra você assistir desde o primeiro episódio, tá? Se você não está na live aí também, porque esse episódio tá sendo gravado ao vivo, vai ser especial, muita diversão e muita matança de zumbi vai rolar hoje nessa série que tá iradíssima. Certo? Então, vambora, de pouco em pouco eu vou falando com vocês, mas a partir do momento que a gente entrar nessa moto, já vai rodar uma missão. Então, já vai rodar uma missão não, porque aqui a gente veio fazer aqui, a gente veio buscar a moto do Bulzer, o Bulzer tá lá fudido, né, tem o braço, coitado. E a gente queria dar uma animada nele, então a gente veio buscar a moto dele aqui, então vamos entrar agora na moto dele e dar esse avanço na campanha. Depois vocês vão me avisando, a boa é que vocês vão me avisar se o áudio tá bom e tudo mais. Eles vão falar, nossa, Patflix, como você sabia disso? Por quê? Porque eu já vim nessa parte aqui, tá? Então eu já entrei nessa missão e eu tava gravando o Patflix, não aceita sem som, não trola. Tá com som, cacete. Quando eu, eu fui gravar esse episódio do Patflix, e aí eu fiz exatamente isso, eu vim de lá da nossa base, cheguei aqui, peguei a moto, peguei esse bagulho, então eu sei o que vai acontecer. Só que a luz aqui em casa acabou e o arquivo de vídeo que eu estava gravando corrompeu. Eu perdi esse vídeo, tá ligado? Mas essa opção aqui eu já fiz em off. Não foi em off, era gravando. Mas deu errado, tá ligado? O jogo tá baixo, ai meu Deus. Então vamos arrumar o jogo. Desculpa, gente, desculpa. Não, eu já sei o que é isso aqui. Pronto. Agora não tem som mesmo, porque agora a gente tá no loading aqui da tela, tá? Mas, confia que vai dar certo. Aí, eu trouxe uma coisa. Ah, mas que merda. Você foi buscar a minha moto? Eu não queria que o Coupe ficasse com ela, pra desmanchar. Nossa, Dick. Na real, eu fiz isso, sabe, por causa das peças. Quer dizer, um aleijado não precisa. Caralho. Valeu, irmão. É o que mais me faz falta. Rodar uma estrada vazia. Caralho. Beleza, então. Então, funcionei-se. A Ed só pediu pra avisar que ela pagou um pessoal pra buscar sua moto e trazê-la de volta. Ela tá lá na oficina. Peraí. Como? Relaxa. A Ed só pediu pra avisar que ela pagou um pessoal pra buscar sua moto e trazê-la de volta. Ela tá lá na oficina. Beleza. Fizemos a missão, rodar numa estrada vazia. Melhorou, né? Quando eles forem falar, realmente vai ficar um pouquinho mais alto mesmo, que é pra vocês escutarem bem o diálogo, tá bom? Então, beleza. Quem é de confiança no acabamento do Iron Mike? E completamos a missão 100%. Ele é meu irmão. E liberamos um visual. Olha, moleque! Puta, que fera, bicho. Na moral. Vou até já pegar o visual novo da minha moto lá. E tem missão pra já fazer aqui, né? A Riki tem uma missão pra mim. A gente já vai fazer também. Então, vambora. Vem buscar sua moto. Vou assistir esse episódio especial de Pastflix, episódio número 10. Você que é novo aí, não esquece de seguir a página aqui do Facebook pra mais lives. Se inscrever também no canal pra não perder os episódios do... Opa, tem... Nossa, tem que abastecer. Você gasta gasto muita pacas, né? Eu gasto, gasto muita pacacete, meu irmão. Vamos ver se eu melhorar a pintura aqui. Adesivos, detalhes pessoais e... Nossa, moleque! Olha só, mano, aí é da hora. Ah, meu garoto, isso aqui eu não tinha visto ainda não. Então, beleza. Daqui já começa o jogo normal. Ainda bem que a luz acabou cedo, né? A gente precisa acabar nos últimos 5 minutos da gravação. Isso é terrível, né? Nossa, você tá maluco, velho? Ficou muito da hora a moto. Para, que nível que eu tô. Ah, então. Eu recebi uma dica no comentário do último episódio do Patflix. Que na loja de armas aqui tem uma sniper que vai ser consideravelmente melhor que a minha. A que eu tô usando. Eu gosto muito do meu rifle, tá? Só pra constar. Eu adoro esse rifle que eu tô usando. Mas, aparentemente, o mercador tem uma arma... Tem um rifle melhor aqui pra mim. E aí, Blair? E esse aqui. Ah, ele é melhor mesmo. Ele dá mais dano. Nossa, mas é engraçado. Ele tem menos poder de fogo, né? Que fita. 2250. Bom, vou... Nossa, esse próximo é absurdo, hein? Não mandou nem nível 2, então vale a pena comprar. Bom, vou abastecer a munição. Tá, beleza. Silenciadores eu tenho. Beleza. E ela daqui a um tempo vem de granada de fragmentação. Preciso ganhar nível aqui no acampamento do Iron Mike. Deixa eu ver como é que a gente tá de missão, então, por aqui. Eu tenho uma missão pra fazer com a Riki. Proteger os fracos é missão secundária. Mas é importante fazer, principalmente por causa do acampamento. Tinha um na Tucker. A Tucker tem Caçador de Recompensas, que é missão secundária. Então... Eu preciso ganhar nível com a Tucker também, tá ligado? Mas eu acho que o da Tucker eu preciso, tipo, de 25 mil de respeito. Eu tô com 12 mil. Tá na metade. Então, o negócio é isso. Vamos ter que avançar mesmo. Vamos pegar essa missão com a Riki aqui. E a gente já continua avançando nessa região do Iron Mike. A gente precisa evoluir o nível aqui no acampamento do Iron Mike pra melhorar a moto. Abigail e Gabi. Você conhece? Não, mas já vi as duas por aí. O que... O que aconteceu? Elas saíram pra pescar ontem e... Não voltaram. A margem do lago é bem segura, desde que elas fiquem longe do pântano. Essa é a questão. Elas não estavam no Lago Lost. Foram pro leste. Até o rio Metólius. O que deu na cabeça deles? Beleza. Eu vou ver se eu acho elas. Deacon, muito obrigada mesmo. E olha o Copala bebe, hein, Brunão. Ou bora, vamos até o local de besta da família. E aí, como é que tá? Beleza. A maioria dos... Desses chats externos, eles são bem genéricos, né? Eles são tão genéricos que a pessoa liga, né, pro Deacon e fala... Deacon, eu preciso que você passe aqui. Aí, ele fala... Ah, você deve ter um trabalho para mim, né? Estou indo. É bem genérico. Tenho medo de afundar minha volta aqui. Meu amigo, tem um urso tretando com... Com... Preakers ali. Ô, porra. A motinha voando, meu parceiro. Tá maluca, hein? Olha como ela vai. Sejong, aqui é Mark Popolo, chamando o Deacon Sejong. Aí, ele vai falar... Ah, você tem uma missão. E aí, o que foi? Só dando um alô. Um dos meus homens estavam no alto da montanha O'Leary esses dias. Disseram que viram um abrigo montado numa torre de vigilância do serviço florestal. É, mesmo? Se tem senhor, foi o que disseram. Eles disseram que estava abandonado. Não é só essa. E aí? E aí, Ricky? O que mais você sabe? Antes de tudo virar merda, a família das meninas tinha um lugar de pesca onde eles sempre iam. Eu marquei no seu mapa. Tiago e Vinícius, obrigado pelas estrelas. Tiago Ferreira e Vinícius Vital. E não, não tenho pra PC, Vinícius. É exclusivo de Playstation 4 esse jogo. Beleza, a gente tá investigando a família da galera que sumiu. Putz, tem que restaurar as minas, velho. Eita, tem um Freaker. Eita, porra. Tem um Freaker tretando com o maluco ali. Eita, tem dois caras tretando ali. Peraí. Tá na hora de testar o nosso rifle novo. Achou um tiro na cara, filho. Vê se que ele achou. Vambora. E o Freaker matou o cara. Calma que eu tenho mais pista pra pegar. Não é esse investigador que eu tenho aqui, não. Olha, eu tenho pista aqui. Tem alguma merda aqui, mano. Putz, quebrou a cabeça dele. Putz, vida. Agora que eu vi que tem barulho. Eu senti, ouvi o barulho de horda, velho. Damn, se fizer barulho, fodeu. Os caras tão trocando tiro. Mano, os caras tão fazendo muito barulho, velho. Ai. Filha da mãe. Velho do céu, não sabia que eles tinham... Ok, errou. Meu amigo, para de fazer barulho, pelo amor. De tudo que é mais sagrado, velho. Beleza, um zumbi acabou de desaparecer da minha frente. Ah, elimina os inimigos próximos pra regatar o refém. Ok. Não, não dá ainda. Acerte, vai ter uma horda aqui do lado, irmão. Eu tô em pânico. Não, não dá ainda. Não, não dá ainda. Maluca. Acerte. Ah, matou a mina. Ela tá no banheiro, mas o jogo não tá deixando eu pegar ela por causa do jogo. Porque eu vou jubi perto aqui. Vai. Cacete. Tontinho. Mãe de Deus, menina. Vamos embora daqui, velho. Cabe, tudo bem. Ei, 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 ei. Eu não vou te machucar. A Ricky me mandou. Eles mataram a minha irmã. Eles mataram a amiga e eu. Não, eu sei, eu sei, eu sinto muito. Precisamos te levar de volta pro acampamento. Vamos, vem comigo. Não, não. Eu consigo voltar sozinha. Eu consigo. Ok. Vai, vai. Ah, mano. Beleza. O mais tenso é aquela horda aqui ali em cima. Inclusive, eu vou pra minha moto agora com o famoso cu na mão. Eles ainda estão lá? Estão. Aí é o pânico aí, meus parceiros. Vambora. Pega lá a moto aqui. Tá bom. A gente já fez essa missão. Não tem mais nada. O Cupid tinha me chamado, mas não tinha missão. Quem tinha missão era a Tucker. Eu tenho combustível pra chegar até a Tucker. Eu vou ter que dar um jeito de chegar perto da Tucker. Eu consigo chegar nesse ponto de controle. Eu não lembro se esse tem combustível. Esse aqui é acampamento. Eu não gosto de vir pra esses. Eu tenho como vir pra esse. E aqui eu tô ligado que tem combustível e é fácil de pegar. Vamos pra ele. É, mano. Tretíssima demais, velho. Porque a missão ali deu tudo rolo. Porque eu acho que não era pra missão acontecer desse jeito. Eu não acho que era pra aqueles caras ali serem atacados por... Por freakers, tá ligado? Só que os freakers apareceram. Então, tipo... Aí eu tinha que matar os caras, matar os freakers. E, mano, os mancos estão fazendo barulho com a horda, velho. A menos de um quilômetro deles. Que pânico do cacete. Se aquela horda me vê ali, acabou, velho. Eu não ia ter como fazer essa missão nunca. Tá louco. Tá um maluco, pai. Ah, isso aqui é bom também. Parte boa de vir pra cá, eu pego pelo menos essa machadinha aqui. Porque eu tô sem arma branca. Boa, vai. Jogando e dando dicas, chat. Não é? Combustível. Combustível. Rapidinho, a gente abastece a moto. St. John, aqui é Mark Copeland, chamando o Deacon St. John. E aí, povo, o que foi? Só dando um alô. Um dos meus homens, que estavam no alto da montanha O'Leary esses dias, disseram que viram um abrigo montado numa torre de vigilância do serviço florestal. É mesmo? Sim, senhor, foi o que disseram. Eles disseram que tava abandonado, mas saca só essa. Quem morava lá deixou uma moto. Em bom estado e tudo, pelo jeito. Sério? Juro. Mas isso não é o mais engraçado. O mais engraçado é que eles voltaram lá hoje pra buscar a moto, mas ela sumiu. Não é um mistério daqueles? Olha, Copeland, isso é tudo impressionante, mas... Espera aí. Impressionante é isso aqui. Eles juram que a moto... Bom, parecia muito com a moto que o Buzzer rodava por aí. Ok? Deixa eu entender, Copeland. Se os homens subiram a montanha O'Leary e acharam uma moto que parecia ser a do Buzzer, e a primeira coisa que pensaram foi... Aê, por que a gente não volta lá pra roubar a moto? Resgatar, Tiki. Resgatar. Mas essa foi a segunda coisa que eu pensei. A primeira foi... O que houve com o velho Buzzer? O Manny disse que faz tempo que ele não aparece. Sei lá, Copeland, a próxima vez que eu falar com ele, vou dizer que você tá morrendo de saudade. Desligo. O Copeland tá muito em cima dessa história do Buzzer. Eu não sei se ele acha que a gente matou o Buzzer, sei lá, mas ele fica muito em cima, velho. Beleza. Vambora. Aqui tá tudo suave, né, mano? Eu acho que tá normal também, gente. Tá tudo funcionando bem. Ficou boa, Chinara? Que bom. Pois é. Eu percebi, mano. Uma coisa que, tipo, combina muito com o estilo de vídeo que eu produzo, né? Como tem a gameplay e tudo isso. Eu acho que o Chroma Key era uma boa ideia pra vocês terem mais visibilidade do jogo mesmo, né? Eu confesso que ainda é estranho me olhar no Chroma Key assim, eu fico, mano, que isso, veio, tá ligado, meu Deus do povo aqui. Mas funciona. Eu achei ela. Espera aí, eu conheço ele. Abre aí. Digo. Graças a Deus. Olha, ela não quis voltar comigo. Então você tem que mandar o que que conheça ela, ok? Ela tá voltando pro acampamento. Ok. Beleza, ok. Desligo. Do que você precisa? Deixa eu abastecer aqui. Sua moto precisa de um trato. Um dia isso aqui vai acabar, tá ligado? Pra você ser consertado, beleza. Eu ainda tô um nível abaixo do que eu preciso, mas já dá pra falar com a Tucker e pegar mais uma missãozinha. Dick, estamos com um problema grave aqui. Lembra do Richard Marsden que rodava com a gente? Tá falando do Rick Pentelho Marsden? Sim, eu lembro dele. Achei que o Al-Kai tinha expulsado ele do acampamento. E expulsou. Mas eu acho que o Marsden não gostou disso. Ele se juntou com um grupo de vagabundos da cratera Black e atacaram o grupo nosso com suprimentos. Perdemos três homens. Ah, merda. Eu nunca gostei desse filho da puta. Vou cuidar dele. Valeu, Dick. Eu sabia que podia contar contigo. Sempre pode, Tucker. Eu sou top. Vambora. Deixa eu encontrar, então, o Rick Marsden. Ah, legal, velho. Já vou abrir... Ah, mano. Já dá pra ampliar o mapa, hein, chat? Ah, não. Dá não. Acho que é só essa chadinha aqui mesmo. Beleza. Normalmente é tranquilo. É uma investigaçãozinha. E perseguição de moto. Não tem muito salve, não. Valeu, Guilherme Schrader, Luiz Fernando de Ano, pela participação. As 50 estrelas. O Thiago Ferreira mandou 150. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. E não percam o Patflix. Certo? Tem sempre o link aí pra assistir esse belo episódio. Assim que estiver o próximo, também vai estar lá. Eu gosto dessa ideia de fazer em live também. E o Iron Mike começou. Sim, Mike. Tô aqui. A Ruth me contou o que você fez. Salvou a Gab então. Eu só queria te agradecer. Eu conheço essa menina desde que ela usava fraldas. Tudo bem, Mike. Beleza, eu... Eu só queria ter encontrado a Abigail há tempo. Você fez o possível e eu agradeço. Até mais, Dick. Que bom que você tá com a gente. Desligo. Olha aí, mano. O Iron Mike é agradecido, velho. Caralho de Reapers. Ok. Isso aqui já é região nova. Eita, acampamento de Reapers aqui na frente. Dick, tá aí? Sim, Eddie. O que foi? Pode dar uma passada na enfermaria quando tiver um tempo? Algum problema? Não, eu só preciso falar com você. Tá bom. Ok. Não posso deixar nenhum escapar vivo. Tanto de estupradores e assassinos. Caraca, peraí. Então eu não sabia que ia rolar isso aqui, não. Deixa eu só dar uma olhada nas habilidades. Eu tenho três pontos de habilidade pra distribuir. Deixa eu ver a distância. Aumenta a capacidade de munição de todas as armas de fogo. E aumenta a penetração de projetos. Cara, eu vou pegar esse aqui. Eu quero aumentar a quantidade de munição. Porque direto tem falta de munição. Ok. Por enquanto aqui tá bom. Deixa eu ver. Habilidades de sobrevivência danes. E habilidades de corpo a corpo. Tava melhorando. Aumentei os danos das armas de porrada. Habilidade de realizar combos mais longos com armas brancas. Eu tenho mais dois pontos. Não dá pra colocar mais um. E o outro colocar... Habilidade de atorar o inimigo. Frenético, ataque, corpo, corpo, corpo e corpo. Encontrão. Dá uma chance de abate crítico às armas brancas contra humanos. Frenéticos comuns e lagartes fichas. E as últimas são carrasco. É na sola da bota o nome dessa habilidade. Com os combos com a faca de bota causam o dobro de dano. Muita chance de acerto crítico abaixa 25%. Mano, eu vou mandar esse aqui de... Habilidade de realizar combos mais longos ou quebra-queixo. Mano, eu só gosto das duas. Eu vou pegar esse aqui, velho. Porque eu recupero energia quando eu matar os caras na porrada. Sou o dono da defesa. Eu ganhei um troféu. Deixa eu ver. Encontrão. Não liga a habilidade de rolar rapidamente para se recuperar após ser derrubado. Blah. A chance de abate crítico às armas brancas contra... Mano, eu vou pegar esse aqui. Então, caso eu seja derrubado, eu não entro em desespero. Porque aí eu tenho a chance de dar um enrolamento. E acabou os pontos, velho. Suave. Vamos fazer a limpa nesse acampamento dos Reapers aqui. E aí eu continuo essa missão avançando para a nossa investigação ali. Até porque não vai dar muito trabalho isso aqui, não. Creio eu. Tá de noite. Os Reapers já vão ter a visão mais limitada. Bom, tem 14 Reapers aqui. E agora, que tal, hein? Quando alguém revida, vocês gostam? Cara, os Reapers são o que o Fidicão mais odeia, né, velho? Obrigado, Wesley. Fica com a classe de estrelas, irmão. Fica com a classe de estrelas, irmão. Eita, esse tá doidaço, hein? Tentar fazendo furtivo para a gente não gastar recurso de cura à toa aqui. Tem 14, né, velho? Já foi 6, já. 7 agora, já foi metade. Sacanho é maneiro. Vamos lá, anda, seu assassino, filho da puta. Aí, aqui, né? Nos reuniremos, por que o céu? Falta pouco, falta 4, velho. Ai, cacete. Tem um ali atrás. Nenhum deles tá próximo. Opa, tá sim, ó. Tem um ali. Aí, alguém foi buscar ela? Sim, Jake, sim. Ela tá bem. Meio traumatizada, mas não tá pior do que o resto de nós. Acho que todo mundo sabe como é perder alguém. Todo mundo traumatizado nesse lugar, né, velho? Acho que sim. Chega, Jake. Beleza. Até mais, Rick. É? É porque tem que tomar cuidado para não encostar no visor, porque senão ele apaga. No visor não, sabe do lugar onde eu coloco o olho? É, até precisa subir ele para não ter o risco de esbarrar nele. É, mas sobe ele mesmo, ele dobra, entendeu? Coloca ele para si, se você não tem a menor chance de esbarrar nele. Imagina. Opa, chate. Acho que uma hora vai rolar uma treta grande com esses hipers, essas duas comunidades, pode ser bem legal de acontecer. Pois é, então, eu também acho. Na verdade, assim, vocês podem ver que quem o Dicam mais odeia é os hipers, né? O nosso relacionamento com os hipers é oficinalmente o pior. Mas o Iron Mike, por exemplo... É tudo o que vocês têm. É. Eu imaginei. Da próxima vez que armarem uma emboscada, não mexam com o cara errado. Não mexam com o cara errado. Eles tinham um abrigo por aqui. Aposto que sim. É isso que eu estou procurando, um abrigo. Por quê? Porque no abrigo a gente vai ter receita de armas e provavelmente explosivos. Então, o Dicam odeia os reapers, né? E o Iron Mike, ele tem um tratado com os reapers, né? Um tratado de paz. Só que os caras já quebraram esse tratado na missão que a gente fez na hidrelétrica, né? Então, assim, a real é que eu acho que a hora que o bagulho comer, vai comer forte com essa galera aqui, tá ligado? Não vai ter meio termo, não vai ter poucas palavras com reapers, não, filho. O bagulho vai estralar. É aqui, ó. O sapão? Parece, né? Mas não é não. O garoto, a munição vai cair bem também, porque eu queimei. Depois de colar silenciador também. Achei a rodilha. Isso. Sabia que tinha uma. É muito inteligente, Tito. Eu fico impressionado. Ai, ai. Desci. Beleza. Um mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. Emboscada da cratera Black. Hot Springs. Caçador de emboscadas 37%. Receita de fabricação disponível. Dardo incendiário. Olha aí. Como fazer isso? Caguei. Eu não uso besta. Não sei que vai ser útil, hein. Beleza. Agora eu posso voltar lá e continuar procurando o tal do Rick. Porra, meu negócio é só com silenciador. Ai, eu tenho a... Ah, tá. É porque eu tô cagando pra mim. O do... O do Bullser, mas tá valendo. Ó, mano. Eu poderia começar daqui a pouco eu voltar a usar a besta, né? Mas, ah, eu tô suave. É, eu tô com munição? Como é que tá? Eu posso pegar mais, né? Vou só abastecer. Pelo menos o Sniper, que é mais difícil de pegar munição. O resto eu acabo sempre achando. Aqui vai. Enche tudo. Olha, nem do Rift de Assalto eu tenho tudo. Ah, também porque eu aumentei... Ah, eu aumentei meu limite de munição também, né? Eu acabei de aumentar o limite de munição. Tô muito louco. Vai ter sim, Marião. Fica tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Melhor do que nada. Não! Eu sempre faço isso, velho. Eu quero lutear corpo e eu troco minha arma. Eu fico tão puto, mano. Bom, beleza. Eu já fiz o que eu precisava fazer. Luteame. Agora vamos investigar o brother no rolê lá debaixo. Certo? Deixa eu só jogar isso aqui pra cima e tá certo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Nossa, mano. A italiana é muito bonito, né, mano? O idioma. Eu acho muito da hora. Eu tenho muito a aprender a falar. Desde o Assassin's Creed 2, mano. Eu lembro quando eu zerei Assassin's Creed 2. Sabem que eu sou maluco, né? Um dos jogos sobre isso da minha vida é o Assassin's Creed 2. Eu tenho até uma tatuagem do Assassin's Creed por causa do Assassin's Creed 2. E falava muito italiano, né? Naquele jogo, achava animal. É sério, mano? O que é isso, mano? O que é isso que vocês estão fazendo aqui? Perdido, velho. Meu Deus. Ah, o lobo ali indo pra cima deles. Eu vou deixar o lobo fazer o meu trabalho, velho. Eu vou só dar uma força pro lobo, vai. Pega ele, lobinho. Pega ele, lobinho. Caraca, PS. Ainda bem que eu limpei essa capa... Eu não ia ter opção. Eu ia ter que limpar o que bem dos Reapers mesmo, não é o caminho, mano. Isso é louco, irmão. Valeu, Cauê, pelas 1.6. É o carro, gente. É o carro, mano. O Mickey tá zoado? Não. Eu saiba, tá normal. Tá baixo? Tá bom, vem cá. Tá estourado. Aí, meu carro, tá bom. Cacete. Tô vendo mais um laser. Ó, tem a música, moleque, do jogo. Tentar aproveitar meu high ground, mano. Que isso? Olha o motoqueiro, ele chegou voando, moleque. Beleza, já matei meu alvo. Era ele o alvo. Matei aquele ali. Cara, o melhor high ground que eu podia ter foi isso aqui, velho. Tento lá pegar a prova da morte do cara. Nem ferrando. Meu amigo, essa sniper é muito bolada, velho O que é isso? O que é isso? Munição bolada Josézão aí, mandou sequência Muito obrigado, José Falou, Natália Buschel Meio que tava meio baixo no antipo vídeo Mas agora tá bom Ah, então tá bom, Natália Obrigado pelo toque aí Eu tava meio perdido Perdido? O recuo dessa arma é muito show Qual das armas? Da assault ou da sniper? Da sniper é É meio bolado Mas, mano, mas dá pra segurar, velho E aí você manda logo o tiro em sequência E mata numa só, mano Caralho Vou pegar a prova da morte do maluco Peguei o chapéu dele Beleza, eu liberei uma parte do mapa Que eu ainda não tinha liberado Isso é interessante também Pra cá não dá pra vir mais Era um acampamento realmente secreto E agora eu posso ir lá devolver Bora, Thiagão Valeu, irmão Porra, valeu, Leandro Não é pouco nada Valeu pelas estrelas aí, gente Tão chovendo estrelas Muito obrigado, gente Tem alguém vivo por aqui Amigão Perdido aqui, velho Oh, me trollando Meu radar ali Apitando o maluco Dano molíssimo Ah, derrubaram minha moto? Sério? Pra que isso, velho? Quem foi o cara que derrubou a minha moto, velho? Nossa vida, mano Não se liga, vamos sair aqui, ó Tô muito motoca, mano, parceiro As melhores missões são as que eu lembro As missões eu lembro de fato Ligado pelas estrelas de mar Não são as missões que liberam Respostas sobre a história, né? Principalmente sobre o passado do Deacon E agora a gente tá investigando a Nero, né? Olha o urso Cabulosíssimo ali Cabuloso Ai, o maluco matou o globo, velho Ai E elas liberam agora a investigação da Nero, né? Então a gente fica em cima da Nero pra saber Eu realmente acho que é o main questline do jogo Se não essas missões, daí eu lembro, né? Vou entregar essa missão aqui pra Tucker Gerar uns 6 mil de respeito, né, mano? Luiz Fernando, obrigado pelas 5 estrelas, irmão Eles estão hoje nervosos Muito obrigado, gente Sim E aí, Eida Tucker? E aí, Tucky? Te arranjei um chapéu novo Bom trabalho Ele resistiu muito? Mas a Dianal foi muito boa Eu dobro! 5 mil de XP Foi excelente, ganhei nível Hot Springs me deu mais 3.850 de confiança E eu avancei um pouco mais em Caçador de Recompensas Ok Deixa eu abastecer a moto Mais um ponto de habilidade Ah, preciso encontrar com a Erin Vamos ver se é alguma missãozinha importante O CUP me ligou, mas não tem missão É, missão é importante Então quando é amarelinha assim Sobreviver não é viver É a história com o Búlzer Ah, mas pior que o Búlzer Eu vou te falar Tô preocupado com ele, velho A gente tem umas paradas Ah, deixa eu abastecer Essa moto bebe muito Tá A moto bebe muito não, mano Aí, até mais, Dick Um viajante Ah, ainda não tô nível pra comprar nada mais aqui Então tá tranquilo Então eu posso só ir embora Mandar um fast travelzão pra lá Tô com 100% do tanque da moto abastecido Então eu tenho combustível Pra mandar uma fast travel E a gente vai evitar esse caminho Certo Ah, Marleyzão Começou faz 40 minutos Estamos em 40 minutos agora De episódio de gameplay Estamos em 36 minutos É Missões A gente recuperou a moto do Búlzer, né E a reação dele foi um pouco estranha pra moto Não foi, não foi Bem, pelo menos o que eu tava esperando Não foi O som do jogo está bem alto Então eu vou abaixar um pouquinho o som do jogo E a gente vê Mas a ideia realmente é que Quando os personagens estiverem falando Vocês não escutem A minha voz Eu acho que a prioridade aqui É o som do jogo, tá ligado? Então Calma, ele tá liberado Abre aí Então pra mim é mais importante Que vocês de fato escutem a voz dos personagens Do que a minha Certo? E valeu aí Jefferson Griss Miller Que mandou 200 estrelas Tamo junto, irmão É nóis Precisa de algo? Tô só olhando, ok? Deixa eu abastecer E eu gasto mesmo Eu queimo combustível, filho O apocalipse na minha mão Eu com a moto Não ia durar O combustível do mundo Não ia durar uma semana Tá maluco, velho Ursos não infectados também são perigosos Ah, Deacon, tem um segundo Como tá o William? Ele sumiu? O Búlzer tá como todo mundo Tá sobrevivendo É, então ele tá melhor do que o resto Sim Escuta Você tem que ficar de olho nele Como assim? Bom Perder um braço Existe mudanças Ele não vai ter a mesma vida Não era uma vida muito boa É de duvão Você é amigo dele O único que ele tem É, o estilo de vida do Búlzer tem que mudar, né? Isso aqui é foda, mano Ele não pode nem subir na moto dele mais Ele não consegue Muito obrigado, Felipe Eduardo Sobreviver não é viver Exatamente O Búlzer vai sobreviver Agora ele precisa de um motivo pra viver Missão rode até o local Missão tenho que trabalhar Ah, na fazenda adoram o Mike E é com o Búlzer, gente Gente, na moral Esperar o processo, né? Ó, o aplicativo será suspenso em 15 minutos Porque não é possível verificar a licença Pra chief pirateiro de jogo Obrigado, Diogo Mendes, pelas 6 estrelas É, gente, recomendo muito jogar assim O jogo tá muito divertido A história é muito boa Tem esses momentos que Eu só acho que eles dosaram mal esse negócio Tipo assim, o fast travel É um negócio que você tem que usar com mais Com mais calma, né? Com mais cautela Mas é que não tem muito motivo Pra ficar circulando, sabe? Então, tipo assim Então, quando a gente foca na história É normal Nossa, olha ele trabalhando, velho Na fazenda Deixa eu abrir o portão E aí, Búlzer Como é que tá? O que você acha? A gente se vê, então Mano, o que foi essa missão, velho? Nossa, mano, sério Caraca, o jogo tá trolando muito, velho Caraca, o jogo tá trolando muito, irmão Comprei na feira o jogo Ai, meu Deus É mentira, tá, gente? O jogo é oficial Recebi aqui na Playstation Meu Playstation tá com algum problema Luiz Fernandiano Obrigado a todas as inscrições É... Meu Playstation tá com algum problema Eu não sei o que tá acontecendo Todo jogo, você viu? Mortal Kombat aconteceu isso Não sei qual é que é, tá ligado? Depois eu sei quem entrar Mano, essa missão foi... Mano Nossa, socorro, velho Caraca Meu amigo Ai, nossa, eu não tenho saco pra rádio Oregon livre, não Muito chato, Coop, que essa rádio, velho É sério Quer me dizer alguma coisa? Ai, Deus É rapaz Cara, o nome do jogo é Days Gone Tá aí no título da live Se não me engano O jeito de escrever Ok Essa é a melhor opção Bem aqui Não sei não, Mike Já perdemos gente aí antes Perdemos, perdemos Quem? Quando? Faz umas semanas Torres e Evans Procurando suprimentos Eu te disse que eles... Não, caralho Você não disse Eu te disse Fomos atrás deles Mas a entrada tinha desabado As motos estavam lá fora E o lugar tava cheio deles Lembra? Eu nem sei se eles chegaram a entrar Tá algum problema? É, nós só... Estamos estudando os papéis do Campo Sherm Tinha uma mina que estava quase expandindo Me entendi Deve ter explosivos guardados lá É Só que agora o esquizo Tá dizendo que já perdemos dois homens lá dentro Ei, eu nunca disse isso, Mike Bom, olha só Me dá o mapa Eu vou lá pegar os explosivos E procurar os seus homens Mas que merda é essa? Você pode confiar nele, Mike Mas eu não Fala Quanto que a Tucker tá pagando Por uma caixa de TNT, hein? Olha, fica na tua Ele tá fazendo a parte dele É mesmo Tá fazendo o quê? Além de quebrar o tratado Com os Reapers Fugindo do trabalho Passando o dia fora com a Rick O que ele tá fazendo, hein? E o que tá fazendo, hein? Sentado numa boa enquanto o resto trabalha Eu protejo esse acampamento De saqueadores, ladrões e vagabundos Isso bem, já chega Já chega Aí Não confia nele? Então vai junto Mas não esqueça de uma coisa Vocês dois Não esqueçam Que fazemos parte do mesmo acampamento Tudo bem Por mim, beleza De manhã Vamos pegar as motos Nós vamos agora Agora Sim Agora, no meio da noite Isso Sabe, no escuro Vai ter menos frenéticos Dentro da mina Ah, é verdade Agora você foge do trabalho Persegue helicópteros por aí E vira um especialista em frenéticos Não preciso ser especialista Pra saber que os frenéticos Saem à noite Esqueça Ok, qual é? Eu já disse, chega Tá bom Tá bom Você quer ir agora? A gente vai agora Mas eu fico com isso Jesus Cristo Ei, olha só Ele tem os problemas dele Igual todo mundo Mas dá conta do recado O Torres e o Evans que o digam O Torres e o Evans que digam O Esqueza é meio babaca Eu até que eu ainda não gostei Ele até é meio Derrala Meu Deus, Mike Quem você acha que eu sou? Ainda estou tentando descobrir Te vejo quando vocês voltarem Abastecer a moto Nem vai dar pra abastecer a moto Vamos tentar Eu quero só abastecer, né? O bagulho está louco aqui A gasolina vai embora nesse jogo A gente se vê O combustível Como é que está? Opa, eu entrei e saí Ele já me deu o oi de novo Como é que está? Opa, e aí? Quanto tempo, hein? Olha o outro, olha o outro Olha o Esquizo Ah, mano, sério Olha esse cara, mano Dá moral Dá moral, irmão Cheguei com a moto perto do cara Ele deu uma cabalhota, irmão Você está maluco? Onde a gente está indo? No que led Sabe onde fica? Tá Vou te esperar É, tenta acompanhar Te conta aí? Aqui é o acampamento do lado Lost Câmbio? Sim, Ricky O que foi? Eu passei pra te ver Obviamente, você não estava O Esquizo e eu tomando uma missão Pra Iron Man Voltamos pela manhã O que foi? Eu só queria ver Quando a gente pode sair Pra consertar aquele transformador Aquele banho quente A gente ainda está te chamando Mais ou menos isso Vamos voltar pela manhã Aí a gente conversa Desliga Pra Esquizo É rápido, mano Não dá pra negar Não dá pra negar Que o menino Esquizo Pilota Mas não tanto quanto Ah, pronto Será que você vai me fechar agora? Esquizo, cacete Olha, me tirou da pista Na moral Achei que você ia me esperar Acabei me desviando Brincadeira, né? Cheguei com a moto perto do maluco Vai dar uma cambalhota É vacilão Então essas eram dos homens do Mike? Meus homens Mas é Torres e Evans Não eram vagabundos Mas já tinham se dado mal Achei que davam conta Pelo jeito Achou errado Elas já foram desmanchadas Tá cheio de saqueadores por aí Esquizo Por que não levou as coisas deles de volta Quando veio aqui Procurar por eles Porque tinha frenéticos pra caralho Por isso Igual esses aí Só que bem mais Vamos Mas foi lagartixa Medo de lagartixa, cacete Qual que é o plano? Consagrada Ei, aqui Acho que consigo te ajudar A subir no telhado Se eu vou subir Eu vou ter que matar Essas porcariasinhas Pronto Pera aí Porra Porra Acabou 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 Subindo Pode deitar Acho que foram todos Você tá bem? Sim Valeu por perguntar O armário aqui Beleza Chave na mão, parceiro Esquizo Peguei eles Beleza, beleza Procura aí Vê se você acha algum sinalizador Espera aí Você não trouxe uma lanterna Trouxe Mas a filha acabou Tá difícil de achar essas coisas Hoje em dia Pelo menos que ainda tenham carga Sinalizadores Beleza Sinalizadores Tá aqui Achei uma caixa De sinalizadores Beleza Vê se consegue arrombar a porta Eu entro e pego eles Cata Dá uma luteadinha Sem pressa Porque Tem bastante item aqui Mano Os sinalizadores Estão aqui É Me dá as chaves Tá falando dessas? Passa elas pra cá Ei, ei, ei Eu tive uma ideia Você me mostra o caminho Até os armários E eu abro eles Algum problema nisso? Sem problemas Só não as perca Hum É Tá bom Vou tentar lembrar Peguei Vamos entrar Tô logo atrás de você Pera aí meu parceiro Tem querosene aqui Tá, não preciso Tem um taco de beise Mano, tem um taco de beise Eu vou trocar essa faca Porque ela vai quebrar rapidão E eu vou fazer O taco de beise Com a Com a terra Tá ligado? Tem armadilha Cano pequeno Sucata E taco de beise Esse aqui é taco de beise Serra Vou fazer esse aqui mesmo Da serra Aí ele vira um machadão E esse bagulho Tem uma resistência cabulosa Então independente Do número de zumbi que vier A gente consegue resolver Muita coisa na porrada aqui Abastecer minhas muniçãozinha Partiu Viu? Como eu disse Parece que dá pra passar apertado Por aqui Me dá uma força Oxi Aqui Empurra Tô empurrando Tô empurrando Gente, pra que isso? É só passar pelo meio Gente contra aquela pedra Pronto 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 Você acha que tá estável? Estável o suficiente Que? Muriel, obrigado Para vocês trans Eu também não consigo Nesse disso Vou constar Não esquece Deixa tua arma guardada Achei que você tinha dito Que ia estar vazio Eu não disse isso Eu tô falando sério Se tiver algum frenético Aí dentro Um tiro Vai chamar todos eles Pra cima da gente Eu já entendi Jesus Você é meio burro, velho Falar pra ele não dar um tiro Aqui é a mesma coisa Que falar Ou então Seguinte Viu um frenético? Atira, meu irmão É a mesma coisa Tá, a primeira área de expansão É logo do lado Do túnel principal Por aqui Estou logo atrás de você Ai, merda Não vamos conseguir Passar aí embaixo Olha no mapa Tem outro túnel Um fruto de ventilação É uma fresta O mapa mostra que eles Começaram a conectar o túnel aqui Parece que ficou instável Então fecharam com o tabu Onde? Ah, aqui atrás Está aqui? Isso É, parece que fecharam com o tabu Vai isso não parecer muito estável Achei que eu já tinha dito isso Eu só tenho isso aqui Você está com a lanterna Vou te entrar primeiro Talvez tem um motivo Para não terem terminado Essa expansão Parece que uma banana de dinamite Basta para derrubar tudo isso Nas nossas cabeças Calaca, velho Isso está muito errado, mano Isso está muito errado Sim, Yuri Todo dia, meu padre Todo dia Ah, pronto Tem um sinalizador buono Do teu lado Jesus Tá tudo bem? Não quebrei nada Jesus Essa foi por pouco Agora a gente tem que até o cão Vamos lá Por aqui O que você está fazendo? No que parece Estou botando sinalizadores Por quê? Você tem um mapa Isso aqui é um labirinto? Precisamos de ajuda Para saber que túneis já exploramos Ai, que difícil, irmão Ah, mano Vamos para a esquerda Ah, velho Que vergonha, gente Estou com vergonha Vocês estarem vendo isso aqui Entendeu? Patflix é com vontade, parça Porra Harry Potter Ih, caralho São seus homens Toda vez que eu vi o Torres Ele estava usando essa merda Desse colete Eu vivia dizendo Essa cor berrante vai acabar te matando, irmão Não faz diferença aqui dentro O parceiro dele perdeu o braço Sangrou até morrer E o Torres teve o que comer Você já teve que fazer isso? Tem limites que eu não atravessei Esse é um É Eu também, irmão Para trás Eu não vou deixar os dois Para os frenéticos Vamos sair logo daqui É Vamos Dá pra passar por aqui Atrás de você É bem estreito Você consegue? Quem passa o dia sentado numa boa no acampamento? Ah, que engraçado Anda Tudo bem A primeira área de expansão Deve ser depois da curva Se estiver lendo o mapa direito Eu estou lendo direito Viu? Ainda está com a chave? Sim Bem aqui Eu estou muito tenso Eu dei risada agora Com isso de hack É invisível Mas eu estou muito tenso Eu estou muito, muito, muito tenso Estou muito preocupado, irmão Vamos voltar Conferir se a gente não deixou algum túnel passar Obrigado, Sandrão Pelas 5 estrelas, véi Mano, eu estou com o famoso cu na mão, véi Sabe quando você está brincando com os quantos pondes? Dá até vontade de assistir Ou assim Como? Do que está falando? Não foi por aqui que a gente veio Como assim? Você acha que esses sinalizadores saíram andando sozinhos? Acho que eu me confundi A gente já foi pelo outro lado mesmo Está estranho isso aí Olha, espera aí, caralho Esse é o túnel principal O quê? É o túnel principal Está vendo os trilhos? A gente não estava seguindo nenhum trilho quando entrou Mas que merda Mas esses sinalizadores são meus, caralho Como eles... Ah, tem alguém sacaneando a gente Vamos por aqui Espera aí Espera aí Espera um pouco Mano Fudeu, velho Alguém pegou todos os sinalizadores e movimentou os sinalizadores, velho Você está de brincadeira comigo Quem é que está aí? Apareça Cadê você? Fizou guarda essa merda Que papo é esse? O lance é que Um tiro Um É o que basta para chamar todos os frenéticos dos túneis para cima da gente Achei que você tinha dito que os túneis ficam vazios Não Aí, caralho Não consigo mirar Caralho Caralho, ele pegou as chaves Merda Aonde você está indo? Ele pegou as chaves, vamos pegar de volta Espera, volta aqui Caralho, esqueceu, ele vai escapar Caralho, chumertinha, volta aqui Langa, chumerta, me devolve essas chaves, caralho Aonde você vai? Caralho, chumerta, 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 chumerta Caralho, esqueceu Filho da puta, está atirando, velho Fudeu, velho Caraca, fudeu muito, meu irmão Para de tirar Ok, eu tenho habilidade sobrando É um bom momento para eu colocar mais um ataque aqui Para aumentar meu combo É esse aqui Caralho, esqueceu, vai a praia menina inteira para cá Ai, caralho Tá bom, tá bom Agora fudeu Para de atirar Do que você está falando, caralho Agora fudeu, agora fudeu Agora atira, agora atira porque fudeu Nossa, eu não posso puxar a arma, olha É, eu acho que esse era o último E essa história dos túneis estarem vazios Eu falei o que ia acontecer se você atirasse E o que eu devia fazer, tacar pedra nele? O que eu devia fazer era ter me ouvido Da próxima vez Usa isso Que seja Não agradeça Pouco imbecil, né, velho A Ed disse que tentaram queimar as tatuas dele Foram os Reapers, não é? Onde quer chegar, Esquizo? Tinha um vagabundo por aí Estão falando que os Reapers estão procurando dois caras Viralatas, parece alguém que você conhece Bom, como você está vendo Eu ainda uso o colete A gente não está se escondendo, Esquizo Se o Carlos quer o Boozer Ele não vai ter problemas para achar Mas vai ter que passar por cima de mim primeiro Vou só abastecer as minhas coisas aqui Vamos lá, vai, vambora É, a luz retarda eles Vocês viram que legal? Como eles estão no escuro Se eu jogo a luz na cara deles Eles... Os Reapers, né, tipo Ah, caralho, que foda Agora, aquele Lagartishan foi muito inteligente, velho Ele pulou para roubar a chave, mano Caraca, que bagulho estranho Obrigado, Cleiton, pelas 5 estrelas Obrigado, Rafael Leonil, pelas 100 estrelas, irmão Patchflix é bolado, né, chave? Lembrando aí, tem sempre o link do Patchflix Então, vai ter sido do comecinho quem perdeu Tomar no cu Tomar no cu Certo Não esquenta comigo e com o Bowser A gente sabe se cuidar Vou tentar pegar esse TNT logo Que o bagulho tá louco Dá uns tag no final da missão Para ele ficar de jeito Maldade, velho Matar o maluco não, irmão Bingo Ah, deixa eu ver Ah, beleza Isso vai deixar o velho infeliz Pensado pra caralho Por favor, que eu não tenha que escoltar o esquizo com uma caixa de dinamite na mão Velho, é só a única coisa que eu tô pedindo E o que você tá falando? Você conhece o velho Tão bem quanto eu Pode deixar comigo Pode deixar Valeu Ele acha que esse tratado com os Reapers vai nos manter a salvo O problema é que tão cagando pro tratado Eles só ainda não vieram pra cima da gente porque tão ocupados no norte Atacando Copeland, Hot Springs É, eu sei, eu tava lá Você sabe do que eu tô falando Os Reapers tão vindo Que o Aaron Mike, ele vai deixar acontecer Vai deixar aqueles carecas metidos a frenéticos passarem por cima da gente É que isso, você não sabe disso Será? Vamos lá É, nesse ponto eu acho que tá certo O tratado aí não impede os caras de fazer nada, velho Jesus, nunca pensei que fosse gostar de ver a luz do dia Caralho, concordamos de novo Foram duas vezes no mesmo dia Espera só um segundo Aê, uma moto Tem alguém lá dentro Aê, quem tá escondido aí? Se cagando Anda logo Saqueadores É, vamos Relaxa, relaxa Que bagulho que vai ser suave Resolver esse perigo Meus meninos ficaram meio oriçados Admito Eles ficam meio ansiosos por aqui Beleza Vamos nos separar Se você aparecer aqui pra conversar comigo Eu acalmo Saquei Achei que você só queria conversar Eu acho Isso é tudo que eu tenho a dizer Atira neles Atiraram neles Você consegue Acaba com eles Acaba com eles Foi tranquilo Sem dificuldade Granadinha no pé, né, pai? Só a granadinha no pé Obrigado, Beca Dezinhos e cinco estrelas Até que a gente forma um bom time Você e eu Não, eu sozinho sou um bom time Com você não rola, não Tá maluco, velho Ei, tenho uma coisa pra dizer Quando você e o Boozer chegaram no acampamento E o Iron Mike recebeu os dois De braços abertos Achei que era um sinal de que o velho tava perdendo a cabeça Ficando molenga O que? O que tá dizendo isso? Eu quero dizer Que você e eu A gente se entende Agora eu percebi Você sabe, e eu também Que se o Iron Mike não cair na real O acampamento não vai durar muito Ok, eu espero o que quer dizer Olha, eu sei Que eu tava te enchendo Nós dois sabemos Mas Tem muita gente Que sabe o que você fez Pelo seu amigo E o que faz pelo acampamento Vamos ter mudanças, irmão Quando o Iron Mike Se aposentar, vamos dizer Eu digo que você e eu Vamos assumir a liderança do acampamento Você e eu Mandando no acampamento Era isso que queria me dizer? Ei, se liga, caralho Só me ouve um pouco Tem muitos amigos no conselho do acampamento E eles concordam A maioria acha que o velho já era É, foda-se Porque a Rick não queria topar E se o Mike confia em você Bom, esse foi o erro dele E esse e vários outros Esse erro eu não vou cometer Olha A gente faz o que é preciso Pra sobreviver, esquizo Eu sei disso Mas lembra quando eu disse Que eu ainda tenho limites? Meter uma faca nas costas de um amigo É um deles Ele me sentou, parça Melhor um velho Do que o acampamento inteiro Vê se pensa nisso Essa missão foi consideravelmente assustadora, né, velho? Achei, achei Foi, foi difícil Pois é, pois é, pô, mano Ele é Ele é o típico otário, mano Ele não dá Ele, mano, ele estaria morto agora Se não fosse a gente Ele estaria muito morto, tá ligado? Mas na cabeça dele Ele, tipo, ele tem muita certeza Que ele seria o líder E o Iron Mike tem, mano Um bom senso foda Eu acho que ele tá errado Com relação a esse negócio do Ih, o Bowser não voltou ao trabalho Cacete É, tá maluco Então, o Iron Mike, de novo Criou o próprio Esquizo Fala, ele começa com muitos terrors Pra mim, esse acordo com os Reapers É uma furada sem tamanho Essa trabalhada foi no jogo, tá? Foi na sua live Agropamento do Lago Lost, respondo Deacon St. John Chamando o Iron Mike Dick, você e o Esquizo Acharam os explosivos? Sim, Mike É, achamos O Esquizo tá voltando Com tudo que a gente achou Olha, Mike Eu preciso te dizer E ótimo Não temos como usar Até acharmos detonadores Cê sabe disso, né? Deixa eu dar uma olhada Nos arquivos que a gente Mike, me escuta O Esquizo, ele... Meu Deus, o que foi? Já estão querendo se matar de novo? Não, Mike Mas ele... Ele quer mandar no acampamento Mike, ele me disse que... Ah, que inferno Eu sei disso Lembra? Eu já te disse O Esquizo acha que eu sou um pacifista E vou causar a morte de todo mundo Eu sei o que ele anda falando Mike Dick, como eu te disse O Esquizo tem os problemas dele Mas... Não é como se a gente não tivesse, tá? Obrigado pela preocupação Mas eu sei me cuidar Desligo Ah, gente... Beleza Faz o que você quiser É sempre assim E essa fritada de pneu Meus parceiro Valeu, Igor Pelas 5 estrelas Valeu, Bruno Santos Mas você responde direto do Uruguai É nóis, hermanito Bora Tem que encontrar ali Porque o Bullser não voltou do trampo Eu estou consideravelmente preocupado Com o que pode ter acontecido com ele Vai Tem alguém no portão Pode abrir Ele está liberado Essa é a rádio Oregon Livre Olha que rádio Oregon Livre Meu... Meu peru Tá maluco, velho Os caras da Oregon Livre não dá, mano Não dá O Mike confia... Tem dois erros O Mike confia nos Reapers E o Mike confia no... No Skizman São dois erros que, velho Ai, meu Deus Pior que eu digo, eu gosto do Mike Eu acho que ele... Nesse mundo merda Ele é um dos caras que tem o melhor... Cabeça mais no lugar, sabe? Cadê o Bullser? Eu não sei Como assim não sabe? Eu achei que estava com você É, ele estava E aí ele se mandou Ou coisa do tipo Mas que merda é essa? Me larga Olha Ele pegou uma garrafa de uísque Disse que ia pra casa Sei lá Filho da puta Aposto que você nem tentou impedir Ei A gente tentou Você precisa saber Quando deixar um cara vazar Saber Quando o cara já era Caralho, que escroto, velho Que maluco escroto, mano Sim, não Sim, não Sim, não Ai, que merda O que foi? O Bullser foi junto Mas não voltou com eles Caralho Você está indo pra lá Precisa de ajuda? Não, eu acho Que merda, Bullser Pra que é isso? Medic Medic Eu estou aqui Onde você se enfiou? Está escurecendo Onde? Aparece tudo Obrigado por assistir Eu estou na fazenda Eu estou na fazenda Jesus Fica aí Estou indo te buscar Só Só fica aqui Isso, deixa comigo Deixa comigo Resolva Sem problema Eu estou na Fazenda O velho McDonnell Não tinha uma fazenda Aqui, o Bullser está bem louco E no apocalipse zumbi Dar essa cachaçada Não é a vibe Meu parceiro Tá, a fazenda é essa Foi aqui que a Rick disse Que a equipe de trabalho estava Bullser Você está aí Bullsman Caralho Ok, a fazenda é essa Ei, cadê o Bullser? Quem? Não tem ninguém aqui O grupo de trabalho Já foi pra casa hoje Não, ele ainda está aqui Um grandalhão Com um braço só Sim, sim Eu sei quem é Ele foi pra lá Pros lados daquela fazenda velha Achei que ele ia pegar Uma carona lá Se você encontrar ele Diz pra ele ficar aqui Me chama no rádio Ou a Rick Beleza, cara Tudo bem Eu tenho que matar esses caras Já apareceu um maluco Na torre Ele armado Eu já estava aqui Preparado pra trocar Estou muito piloto de moto Fala aí Na moral, velho Bullser Você está aí? Bullsman Onde vocês enfiam Bullsman? O esquizo disse que ele estava com Uma garrafa de whisky Aonde ele iria pra beber Uma garrafa de whisky? Uma dessas fazendas Com a bomba na sede, né? Tem que ser Bullser Você está aí? Não Não está Essas Essas são as pegadas Da bota dele Tem que ser Parece que é Um livro muito... O tal do whisky Garrafa de whisky? Vazia Espera aí Caixa de cerveja Que isso? Puta vida Ah, caralho Cala a boca 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 Citi, cadê a Atalaia? Pegou a orelha dela Ai, que merda, velho Bom, zumbi novo, tava demorando pra apresentar zumbi novo, né Vamos dar uma olhada por aí O que temos aqui? A garrafa quebrada de uízes Saquei Garrafa de cerveja vazia Indo pra lá, caralho O esquizo acertou Ele tá indo pra casa Ele tá a pé, não pode ter ido longe Vou precisar da minha moto Ô, cacete Ele deve tá a pé, não deve tá longe Eu falei, beleza, vou andando Ele precisa da minha moto Buzzer Buzzer E aí, Dick Como é que tá, irmão? Você disse que tava na fazenda Eu acabei de sair de lá E você não tá na fazenda, Buzzer Ah, qual a... Oh, a outra fazenda Dick, eu, eu fui pra outra fazenda Saca Saca, eu achei meia dúzia de cervejas Aí eu resolvi dar uma volta Saca Só Uma voltinha Ao ponto só Então, ah Eu Eu fui andando Até A outra fazenda Saca O velho melhor Não tinha uma fazenda E aí Ah Merda Jesus, Buzzer O que tá fazendo? Vou dar nesse círculo Pra ver se meu conto Ai, vibrou Beleza O que temos aqui? Porra, Buzzer Mais garrafas de cerveja Vacias Mais arrastos Ok Então você não tá no curral Na casa, né? Parece um curral Só que não Buzzer Você tá aí? Buzzer Você tá aí? Buzzer Outro quarto Vomitou Mais um arrasto de cerveja A cama tá molhada Eu não vou perguntar Buzzer Cadê você? Buzo Dick Eu achei que você tava vindo Tomar uma cerveja comigo E dar um rolê Buzzer Onde você tá? Dá uma olhada em volta Me diz o que tá vendo O que tem por perto Me dá uma referência A qualquer coisa Eu já te disse Olha só isso Olhar o que, Buzzer? O que tá vendo? A estrada A estrada tá Uau Desapareceu Tipo, alguém veio Sei lá E levou ela embora A estrada Já era? Pois é Como se alguém veio E Só Levou tudo embora Sumiu Eu tô andando E Andando E Agora a estrada sumiu Aonde Aonde você tá indo, Buzzer? Pra casa É pra lá que eu tô indo Pra casa Fica aí Fica onde você tá Se abaixa Se esconde Tenta escutar minha moto Eu tô indo Eu não vou me esconder Porra nenhuma Eu tô indo pra casa Jake Pra casa Capetite Porra, Buzzer Que isso Mais uma cerveja É isso Meu caminho é certo De novo Pé a pé agora Tem que ser ele Olha você aí Pegadas Bingo Vou precisar da minha moto Ah, eu adoro Eu quero de carne grande Você pede um líquido gelado gostoso De amor E com a embalagem vermelha Que mata É esse mesmo Peraí, eu não entendi Eu vi o passo dele pra cá Não vi? Vou precisar da minha moto Ah, tá Vou precisar da moto Não tinha visto Desculpa A gente esquece de ver O que a gente vai jantar E aí eu escurei, né O ranguinho Buzzer Buzzer, tá aí Eu tô chegando Segui teus rastros Do jeito que você me ensinou Buzzer, tá aí Buzzer, tá aí Buzzer, tá aí Buzzer, tá aí Ai, meu pai Ai, meu pai Buzzer Buzzer Irmão Buzzer Buzzer Como eu disse Como eu disse, Buzzer É isso? É assim que a gente vai partir? Tá, vamos sair fora daqui Não vamos, meu filho Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Morrido Bom, acelera então Cacete Ônibus escolar Ônibus escolar Tô vendo Sabe, eu andava num ônibus desses Ah, que da hora Vou pegar o dedo Cacete Tá te tirando, velho Freméticos Ah, eu tô vendo Buzzer Já foi, filho Esses bichos têm que comer muito arroz com feijão Pra chegar na gente Tá suave Esse foi o último Vamos ficar bem É, eu sei Eu sempre soube Tá maluco, velho Que tensão do cacete Buzzer, escuta Não, eu só quero dizer Valeu Mesmo Buzzer Não, não Só me escuta, caralho Você veio até aqui E salvou meu rabo De novo Tô te devendo, irmão Tá mesmo Tá mesmo Não, não, Buzzer Eu Eu que devo Beleza Olha só Se não fosse por você Eu Eu já teria morrido faz tempo Ou coisa pior Achei que você Tinha dito que não tem nada pior do que morrer Pois é Você tava errado Você vai ficar bem? Ah, pode crer Tem uma cama me chamando Boa, manos Fiquei tenso Fiquei tenso, velho Fiquei muito tempo, velho Fiquei muito, muito tenso Uh, me veio até morrer 94% Tem uma galera falando espanhol aí Team Crossax Jogo gank aí Espanhol? Muito obrigado Graças, amiguitos Sejam bem-vindos ao roguito de patifito Vamos que Vamos que o bagulho é louco Beleza Como estamos de missão Só pra entender Até o momento não temos nada Beleza Temos missãozinha pra fazer já logo aqui de cara Então não vamos nem pensar, né Meus parceiros Só vamos Até pra eu abastecer a moto Eu precisaria passar pela missão Então Não tem nem muita opção A gente só vai entrar Ei, Ricky Eu, é... Eu queria te pedir um favor Ah, e aí, Dick? Ah, é sobre o braço do Buser Eu vi o gancho Que você fez pra ele E... Ficou ótimo Mas, ah... Você não acha que seria legal se Em vez do gancho Sei lá Fosse uma faca Ou uma espada Ou uma coisa parecida Ah, espera aí Dá uma ajuda Vale Ele precisa jogar uma coisa pra pilotar, né? Desculpa por isso Então Você quer que Eu construa uma prótese Com espada Pro Buser? Bom, é Eu achei que ele iria curtir Fazer ele se sentir mais... Quer que o Buser vire uma arma? Eu não usaria Essas palavras Eu tô te zoando, Dick Eu achei uma ótima ideia Eu vou dar uma olhada E te digo pelo rádio O que eu preciso Beleza? Ok Ok Ah... Será que não seria bacana Ele ter, tipo, alguma coisa Que ajudasse ele, é... A pilotar, velho? Eu acho Eu acho que seria melhor Se ele tivesse algo pra... Pra ajudar ele na pilotagem Mas ok Ah, aqui ainda não liberou Eu tô com 11.799 Eu preciso de 2.500 Deixa eu ver Quanto que eu tenho de recompensa Aqui pra vender Se eu vender tudo Vai me dar quanto? Vamos ver Nem apareceu Ah, deu trezentinho Bom, daqui a pouco a gente bate 2.500 Vou subir de nível E vai dar pra turnar a moto Inclusive é bem possível Que essa missão já Do Buser já... Daqui a pouco a Ricky entra em contato Bom, tem que rodar, né? Vamos pra onde? Vamos... Não precisa ser limpo, né, velho? Vou na direção da fazenda Que eu não fico muito longe daqui A gente vê o que tá rolando Corretores? Não, nem vem Cara, eu vou fazer um super coelho de maneiro Na moto, na prova Nossa, você tá aí? É, Dick Acabei de sair do trabalho Passei a manhã carregando baldes de merda Jesus, um puto pesquizo Pra ser sincero Eu sinto muita falta De rodar pela merda O que você tá fazendo? Ainda tá aí caçando a Nero? Brincando de seguir o helicóptero? Isso Deu sorte? Pra descobrir o que aconteceu com a sala No caso? Não, ainda não Quanto tempo vai deixar os caras Se aproveitarem de você? Ele não tá Ele... Ele tá investigando E isso demora Só não vai criar expectativas É só o que eu queria dizer Fui Tá na hora do Brian aparecer, hein, mano Tá na hora da missãozinha Eu me lembro É exatamente o que eu queria Olha o maluco doideira Correndo comigo Com um pedaço de pau na mão É exatamente o que eu queria Fazer um trabalho aqui Pra upar no Iron Mike Peraí Ah, vai começar uma desligação agora Mike, e aí O que foi? A Rick me passou uma lista de compras Disse que é por você Falou pra contatar contigo Cadê a Rick? Tá rolando alguma coisa com a Rick Não faço perguntas Enfim Ela precisa de um cano Duplo de metal calvanizado Daqueles de construção Precisa de uma Lâmina de liga de carbono E pra fechar um pouco de sucata Esta lista faz sentido pra você? Faz sentido Pois é, Mike Como você disse Eu não faço perguntas Desligo Ok, do que eu preciso? Uma lâmina Ou um tubo de metal? Sucata Ah, Jesus Rick Tubo de metal Tubo de metal Não pode ser qualquer um, né? Tenho que achar um numa construção Espera, espera Espera um pouco Eu tinha uma casa Em construção Em Marion Forks Aposto que consigo alguma coisa Beleza Estamos descobrindo as peças Eu tenho uma missãozinha menor Pra fazer com ela aqui Que é um caçador de recompensas E eu tenho a missão agora Para Olha aí Que tirataria Ah, aqui, ó Sobreviver não é viver Sobre o braço do Bulger Mano, já vamos acelerar isso aí, velho Eu quero acelerar o braço dele, na real Então eu vou mandar um fast forward pra cá Enquanto a gente vai indo pra lá Manos Lembrando, se vocês estão gostando Não esquece aí de deixar, né? Likezinho Amei Seguir a página Pra saber sempre que tá rolando alguma coisa Né não? Salve, Luizão Salve, Herbert Obrigado pelas 100 estrelas Hoje foi especial Então Duas horinhas direto de campanha Porque por conta dos meus atrasos, né? Eu consegui Sincar O Patflix As lives Por isso que tá rolando isso aqui Amanhã eu vou viajar Amanhã eu vou pro Rio Eu não vou botar em sampa Então Não produzo conteúdo Então por isso que hoje a gente vai estourar aqui nas livesinhas Dar uma grindada no jogo E daqui a pouquinho tempo eu vou tirar uma semaninha aí Pra Que eu vou fazer uma cirurgia assim Cuidado Aqui é o Dick Tem hora que vem, inclusive Deve tá dormindo Dick, é você? Putz, foi mal, cara Eu não queria te acordar Irmão Depois de pegar na pau o dia inteiro Eu apago praticamente a hora que encosto na cama O que tá pegando? Só queria dar um alô, irmão Só Pra ver se você não Sabe Saiu por aí pra dançar com uma horda de novo Ah é, não esquenta comigo Pelo som Quem tá dando um rolê por aí é você Ah é, eu preciso dar uma dúvida A gente se fala Fui Partiu Então como eu falei Hoje foi um dia diferenciado mesmo Conteúdo, né? Diferenciado Um jeito de lidar com esse patifício Mas por causa que a agenda ficou meio maluca Essa semana Mais com essa questão da semana que vem aí Vou acabar tirando uma semaninha off Semana que vem Pra me recuperar Tem coisa simples também Mas enfim Mesmo assim Acho que uma semaninha vai ser Vai ser necessária na semana que vem Então Falei, mano Vamos dar um grau essa semana, né parça O bagulho vai ser louco Ou seja Dormir é lenda O Dickon passa o dia à noite caçando zumbi Eu passo o dia à noite Caçando games Acho que vou voltar mais tarde Quem mais esses ninhos? Não tem mais ninho aqui, filho O que você tá falando? O tubo de metal, cadê você? Isso aqui é uma tábua Uma tauba Tubo de metal, será que é isso aqui? Prontinho Esse serve Agora eu preciso achar uma faca de caça Lâmina Onde eu vou achar uma lâmina? Espera, onde era aquela loja de artigos esportivos? Loja de artigos esportivos É aqui mesmo Olha, é aqui mesmo, velho É do lado ali do... Desse marcador histórico Ah, aqui foi onde eu achei a Lisa Vocês lembram? O caso da Lisa é aquela ali, ó Barulho de ordem, mano Barulho de ordem, mano Preciso olhar mais de perto Beleza? Onde? Ainda consigo Ainda consigo Bota uma sucata, sério? Bota uma sucata, sério? Sucata é fácil de conseguir, velho Onde? Bota uma sucata, sério? Bota uma sucata que tu faz Vou levar toda essa tralha pra Rick. É muito barulho de horda, né, velho? Uma zumbizada ali, maluca. Eu acho que eu chego direto, será? Queria saber o que aconteceu com a Sarah também, Natan. Muito obrigado pelas reis estrelas, tô curiosíssimo. Jackson falou que tiver time, valeu pelas reis estrelas. Obrigado, Renan Camilo, pelas reis estrelas também. Também, mano, quero muito saber o que aconteceu com a Sarah, velho. Porque a história dela ainda tá muito mal explicada. E eu vou te falar, o próprio Dica eu não acredito, mas eu acho que ela tá viva. Eu não sei você, hein. Você já pode até perguntinha, porque serve pro vídeo e serve pro pessoal da live aí. Perguntinha do vídeo. Todo episódio do Space Freaks teve uma perguntinha, né? Então fica aí essa perguntinha no ar. Pra você, a Sarah está viva? A Sarah está morta? A Sarah está bem? O que aconteceu com a Sarah? Manda aí nos comentários que eu quero ver o que vocês estão achando. Tem alguém no portão. Abre logo esse portão. Abre logo esse portão. Vai entregar as pelas pra Ricky. Ih, eu acho que já vai dar pra tornar a moto, hein? É. E aí? E aí? Eu consegui aquelas peças que você queria. Ótimo. Bom, volta mais tarde e eu vejo o que dá pra fazer. Ah, Ricky? Valeu. Ah, o buzzer já é um de nós. Geral acha que a Sarah está viva. Aí, garoto, subimos de nível. Beleza? Confiança. Confiança aumentada. Tem umas paradas legais aqui. Eu sei que tem, meu querido. Pode buscar minha moto, abastece. Você gasta combustível pra cá. Conserta. Ih, moleque. O motor está no talo. Escapamento no talo. Armazenamento. É, agora sua moto ficou beleza. Dobro de munição. Ah, moleque. Essa peça é ótima. Mais combustível. Precisa de mais alguma coisa? Quadro reforçado. Expensão melhorada. Muitos tornados. Essa peça é boeta e resistente. Garoto. Vamos ver. É só visual. Pneu 2 aumenta a tração. Os dois têm o mesmo desempenho pelo jeito. Eu gosto mais desse segundo aqui. É, agora sua moto ficou beleza. E garfo, moleque. Eu vou ter cuidado de danos que a sua moto resiste também. Essa peça é ótima. Meu amigo, queimei toda a minha grana na moto, mas tá valendo. Vamos ver as mudanças visuais que a gente consegue fazer. Um farolzão. Precisa de mais alguma coisa? Dianteiro melhorado. A roda 3 também. Vixe, filho. Agora eu vou torrar. Nossa, eu podia ter comprado o arma, mas eu tô queimando tudo na moto, velho. Ah, eu gosto desse escape que tá. Ele é o grandinho, eu prefiro ele. Eu gosto do guidão que tá também. Gosto do freio. Gosto do paralama. Beleza, a carenagem tá certa. Beleza. Tá pronta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, armas que a gente liberou aqui. Porque com certeza a gente liberou armas também. Mano, que da hora. Ah... Cara, a gente tem como comprar um rifle melhor. O que que é essa arma aqui? Deixa eu ver. Eu perco incadência, mas eu ganho precisão e dano. Quanto que cabe no cartão? Nossa, mas esse aqui é um rifle mesmo, né? Cabe 15. Cara, eu gosto, meu... Eu gosto muito da minha metralhadora. Eu poderia pegar uma escopeta, mas aí não compensa também. Mano, eu não vou comprar arma ainda não. Na real, a arma eu quero comprar aquela do acampamento da Tucker, velho. Dispersa a multidão. Essa escopeta deve ser maneira, porque ela é uma escopeta bolada, com 16 balas no pente, tá ligado? Mas, mano... Acho que a princípio eu vou matar aí do gente que tá mesmo, sabia? Essa é a parada. Deixa eu só me encher de munição. Não sei se você gosta da minha companhia, mas... Temos o dobro de munição na alforja agora, pra uma emergência. Ok. E estamos com todas as armas silenciadas. Prontinho. E ela vem de flashbangs, mas a princípio eu não tenho uso pra isso. Ok, então. Ei, devia aparecer mais. Sentindo a sua falta. Recompensas já vendi. Compramos armas. Tudo certo, tudo nosso, nada deles. E tem uma missão, pra falar com a Rick, o mais pagador de recompensas. Então, vambora. E a moto tá grindada. Ó, vamos. Acho assim, Abner. Sim, sim, eu conheço. Nunca confiei naquele filho da puta. Ele amarra uma bandana preta na cabeça, como se fosse uma porra de um hipster, sei lá. É, seus instintos estão afiados. Ele atirou no Dan Lane pelas costas, por causa de um jogo de cartas, e fugiu. Ai, Jesus, onde é que ele tá agora? Uma patrulha viu ele indo pro sul. Ficaram com medo de chegar perto. Acho que se juntou com um grupo de vagabundos. Eu preciso mesmo da sua ajuda nessa. Ok, eu cuido disso. Marquei onde virão ele no seu mapa. Valeu, Dick. É nozes. Deixa eu só mandar um salve aí pro William Santos e pro Nitson Laceve. O Nitson mandou 50 estrelas e o Mariano mandou se tem. E eles tão falando, cara, o Nitson falou do Patifix. Valeu, irmão. Fico muito feliz que vocês tão acompanhando o Patifix. Eu realmente tô muito feliz com o desempenho que a Sarah tá tendo e com esse jogo, que é muito bom. E o William falou que ele acha que a Sarah é uma pesquisadora. Eu vi que bastante gente acha que ela trabalha pra Nero, né? É bem provável. Ela era uma pesquisadora de campo, ela era entendida de plantas. Vou falar pra vocês que agora que eu perguntei e vocês falaram, parece um pouco óbvio. Eu tô me puxando até meio burro. Mas, enfim, é possível, né? Agora, eu não acho que talvez ela seja aquela que a gente se persegue, não. Gente, tá aí? Terminei a nova prótese do Buzzer. Eu pedi pra Eddie ir atrás dele e trazer ele aqui. Que bom. Que bom, Rick. Eu já tô indo aí. Desligo. Nova missão. Será que foi uma boa ideia? Mano, então, eu errei o caminho. Vocês viram. Eu ia fazer o caminho pra já fazer essa caça recompensa. Mas, a missão do Buzzer está aqui, velho. Então, eu vou fazer ela, né? Vamos ver como é que ficou a nova prótese do Buzzer. Bem ali. Ok. Agora. Foi. Deixa eu prender aqui, ok? Isso aí, tá melhor. Ok. E aí, irmão? Olha só o que a Rick fez. Um brinquedo novo. Foi tudo graças ao Dico. Na real, ficou da hora, Buzzer. Ei, eu podia ser um daqueles... Daqueles três mosqueteiros. Ah, ok. De merda. Você veio. Ei, Jesus! Ei, talvez não tenha sido uma ideia boa. Caralho. Ok. Talvez não tenha sido uma ideia muito boa. Talvez. Será que foi uma boa ideia? Que esse de confiança ainda comprometeu o Mike. E mais 51% agora foi a missão da... Epa! Não parece, hein? Que foi uma boa ideia. Foi bom esse diálogo. Por quê? Por quê? Ai, que nada difícil, mano. Buzzer não tem noção, velho. Tá maluco. Pior que eu ainda acho que era melhor ter feito um suporte pra ele poder pilotar a moto dele, né? Vai que está valendo! Vambora! IPS, né? Os malucos queimaram o braço dele inteiro. E na hora de arrancar, arrancou só a mão, praticamente. Mas ok. Vou embora. Vou abrir esse carro, né? Opa! Ei! Que legal essa faca, hein, amigão? Oh, bom, hein? Agora aguarda, né? Isso, vamos, né? Deixar por outra hora essa brincadeira da faca aí. Hoje, não. Ai, casaco. Pera que sempre rola essa, né? O brother ali fala... Aí, irmão, olha o que eu comprei. Olha que nada. Ele fala... Olha, que legal, né? Essa bazuca que você comprou, vamos guardar, né? É, depois a gente brinca. É, deixa aí. Olha aqui, mano, a luva de box que eu comprei. É, legal essa... Ai, legal a luva. Olha, boa, né? Olha aqui, parece que o Harp e o pessoal dele tá indo pro campo break. Tem certeza que dá conta? Freakers atacando. O que você acha? Bom, só perguntei. Desligo. Ah, tiros. Mas que merda. Os Freakers atacando. A real é que eu meio que não preciso fazer nada. Ok. Olha, vai fazer isso do jeito fácil, hein? Eita, eles foram atacados logo por uma horda, filha. Ali, ó. Ah, merda. Bom, vamos lá. Vamos fazer o meu trabalho por mim. Fica. Deve ter vontade. Dick, achou ele? Ah, sim! Eu tô ouvindo tiros. Não, bom, sim. Teve um bando que meio que pegou ele primeiro. Jesus. Bom, traz a bandana dele. Os amigos do Dan querem uma prova de que o Harp morreu. Tá bom, ok. Olha, ele deve estar meio sujo. Tá bom, beleza. Tudo bem, certo. Ele deve estar meio sujo. Tá bom, beleza. Oi? Ah, sim. Só buscar. Quer dizer, por padrão no meu aplicativo é, mas quando você que pediu, né? Por padrão é, então, seria tudo certo. Sendo a moral que se eu puder evitar essa treta aqui. Ai, ai. Ah, Jesus, que sujeira. Pera. Sai fora, amigo. Um abraço. Ai, ai, ai. Puta, que batida, hein, velho. Puta, na moto a tração da... Na neve a tração do outro todo aqui. Com esse tempo você tá, tipo, o João das Débites, né? Pô, Deus. É da hora que o Winter, o Winter Scammy, o Winter vem rápido aqui, né? Tá ali de boa, de boa, de repente. Pô, Winter. Filha da mãe. Filha da mãe. Ah, ok. Corredores. É o lobo versão frenético, né? E pior que eu não tenho sucata, velho. Se eu quebrar minha moto aqui, lascou-se. Bora, vai. Usou nítilo novo? Eu já, eu uso direto ele. É só, é aquele, que você tá andando. Deixa eu pegar a velocidade de volta. Aí você só pega aqui, ó. É isso aí, ó. Isso é o nítilo. Não dá muita coisa, não. É um boostzinho rápido na velocidade. Assim, muda. Dá a diferença, né? Não tanto. Mas é importante agora que com a moto, eu tô com a potente pra pegar um dos últimos upgrades da Nero que tem. Tem, acho que uns três ou quatro pra pegar ainda. Vai ser bom pra dar uma opada no Dica. Essa missão eu fui direto ao ponto. Não dei nem brecha, né? Espere os freakers fazerem o trabalho por mim. Roubei a bandana do maluco. É isso aí. Entrega a missão. E aí, Rick? Tá aqui a bandana do Harp. Ah, mas esse lobo aí, tudo bem. Porque esse lobo é lobo zumbi, Sinália. Esse lobo que a gente matou aí não era um lobo, lobo. Eu tenho dó de matar os lobos. Lobo eu evito. Mas lobo zumbi aí tá liberado. Eu colecionava sapatos. Beleza, vamos dar uma olhadinha pela região que temos agora. Nada pra... Ó, aqui tem um negocinho da Nero pra pegar. Eu preciso dar umas passadas nesses lugares, velho. Outro local aqui. Esse aí, eu acho que se não me engano, é o que eu tenho que pular. Dois. Três. Que nem eu falei pra vocês. Tem três locais da Nero. Eu vou nesse, inclusive, agora. Porque enquanto eu vou lá, o jogo vai me dando mais missão. Ah, mas é que eu tenho uma missão. Que missão é essa que tá aí? Roda até o lugar. Sobreviver não é viver. Me puxou pelo braço. É, eu lembro que eu tava indo... Não, eu fiz essa... Ué, eu entendi. Será que... Não, pera aí. Ah, é aqui dentro, velho. Ok. Eita, mano. Eu não pensei que eu ia entrar em missão, não. Eu tava pensando em ir lá na Nero, buscar os negócios. Do nada apareceu missão, brother. Que loucura. Caraca. São John. Tá aí? É o O'Brien. Pera aí. O O'Brien, cansei de fazer seu trabalho. Você tem alguma novidade ou não? É. Quer dizer, sim. Tenho novidade. Então, o que você tem? Preciso que você faça um último trabalho. Você prestou atenção no que eu disse? Pra mim, chega... Só mais um trabalho. Aí eu te encontro. Te mostro o que é feito. Esquece. O seu nome do meio? Era Irene, né? Sarah, Irene, Whittaker. Eita porra. Tá no formulário dela. Eita porra. Último trabalho. Último trabalho. Eu te passei as coordenadas. Desligo. Eita mulher. Eita. Eita. E aí? Você parece estar com pressa. É. Lembra daquele babaca da Nero que eu falei? O O'Brien? Bom, parece que ele tem novidades. Mas primeiro eu preciso fazer um último trabalho pra ele. Ah. Ok. Devia vir comigo. Ah, é? Não. O esquizo me botou pra trabalhar. Alimentar o mundo capim por capim. Foda-se o esquizo. Eu te trago de volta. Quando foi a última vez que viu um helicóptero? Digo pra ele que me puxou pelo braço. Você adora isso, não é? Agora eu entendi. Ele me puxou pelo braço. Todo mundo, esses caras... Todo mundo usa ele. É verdade. Todo mundo usa o Deacon. O Deacon é humano, cara. Esse jogo... Não é o primeiro jogo de mundo aberto. A gente vira o garoto de favores, né? É pro padrão. Você vai fazendo essa missão e todo mundo... Onde nós vamos? O Deacon, ele elevou isso a um nível... O O'Brien faz ele de gato e sapato, velho. O que a gente vai fazer lá? Vai ter um helicóptero da Nero pousado. Fazendo... Sei lá, o que eles fazem. O O'Brien quer que eu veja o que eles estão aprontando. Então, o O'Brien, ele é o quê? É o manda-chuva? Zelador? Não. Uzer. Você sabe por que a gente tá aqui? Hum. Só perguntei. Parece que se ele te mandar pular, você vai perguntar a altura. Olha o puto ensuando. É, funciona assim sim, velho. O O'Brien, o que ele fala, o Deacon faz, velho. Pensa, é um motivo, né? Mas... Não tá ruim. Ah, já foi pior, saca? Eu não me incomodo de trabalhar na fazenda, arrancando o mato, não. Me lembra de quando eu era moleque. Eu ia pra fazenda do meu tio, perto de ele, na fronteira do Aida. Passava o verão trabalhando na horta de beterrapas. Ele tinha uma moto que eu vivia mexendo. Foi lá que eu aprendi a rodar. Se você não se cuidar, eu vou começar a te chamar de Bill da... Quando a gente chegar lá, fica por perto. Não importa o que rolar. Só... Não deixa ninguém te ver. Eles gostam de atirar. Ok, ok, saquei. Ficar abaixado, calar a boca, não matar a gente. Aê, valeu por me trazer junto, Dick. É bom sair de novo. Mesmo na garupa, saca? Olha o helicóptero, né? Pois é. Ok, fica por perto. Tô atrás de você. Fazer um tempinho, tá ali. Meu Deus. Nunca pensei que você viu um desses de novo. No ar. Tá isso. E avisa quando a zona de busque... Beleza, fica olhando. Os soldados descem para mim. Eles protegem a zona de busque. E aí o nosso pequeno gênio, pesquisador, cientista, sei lá, ele sai e dá uma olhada. Pra fazer o quê? Qualquer parada científica que eles fazem, como é que eu vou saber? Você que anda espionando eles. Ok, espera aqui. Pode deixar. Verificação do esquadrão. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Vamos coletar amostras de excremento. Ou seja... Isso. Já tá aqui, ó. Tem que ficar aqui ouvindo. Isso. Então, estamos aqui no meio do nada pra recolher um pano de infernético. Exatamente. Ok. Isso aqui. Observação de campo 2102. Após analisar amostras de excremento das zonas 2, 3 e 4 e B, existem indícios claros de gleitônia perfoliata. O que é isso? Conhecida como Beldroega de Inverno. Não tem nada. Além das vagas Beldroegas de juníperos comuns. Então, muito beleza, mas. Que diferença no mais? Falhou? Eu acho que falhou a missão. Preciso dessa área protegida agora. Vamos lá, pessoal. Vamos isolar a área. Aguardando. Pronto. Esse jogador fica aqui. Sério? Ah, se você faz questão, vamos coletar amostras de excremento. Ou seja... Isso. Um pouco de veneno. Isso. Uma posição um pouco melhor, porque ele sai por ali. Ah, eu fiquei numa posição ruim. Estamos aqui no meio do... O capitão Gunster, ele ficou lá na... Ficou na moto. Exatamente. Eles vão avançar na direção do helicóptero depois. É pra lá que eu confio. Observação de campo 2102. Após analisar amostras de excremento das zonas 2, 3 e 4B, existem indícios claros de Gleitônia Perfoliata. O que é isso? Conhecida como Beldroega de Inverno. Não tem nada. Além das vagas Beldroegas de juníperos comuns. Então, o que diferença faz? O que diferença faz? Significa que os frenéticos estão comendo mais do que nós e uns aos outros. Eles comem frutos, plantas, cafim, colhas, basicamente tudo o que um ser compome. Eles são manívoros, igual a nós. Mas com estúbados capazes de digerir seus rosa de forma mais eficaz. Tá bom. Ok. E daí? Significa que eles não vão morrer de fome quando não tiverem mais de nós pra comerem. Os frenéticos não vão subir tão cedo. Merda. Isso é ruim. É, isso é ruim. Terminei por aqui. Ok. Volta pra volta. Vocês viram, mano? Os frenéticos, eles comem de tudo, velho. Eles comem... Eles se alimentam de qualquer coisa. Caraca, mano. Que loucura. Caraca, bicho. Você ouviu alguma coisa no meu rádio? Que merda mais errada. Torrando grana de impostos pra coletar merda de frenéticos. É, eu falei. Vai saber o que esses caras tão fazendo ou por quê. Bom, eles devem ter uma base por aí, não é? Já tentou segui-los? Sim, mas sempre somem atrás das montanhas, indo pro sul. E com a rodovia bloqueada, eu não consigo chegar perto. Filhos da puta. Pelo jeito, eles têm muito o que explicar. Sim. É, de forma, eles não morrem. Tem um filme de zumbi, eu queria lembrar qual que é. É um filme, acho que se passa na Inglaterra. Eu lembro que eu lembro de um filme ser britânico. Mas enfim. O Brian, você tá aí? Responda, O Brian. Tô aqui. Terminou. Sim, tá feito. Onde eu te encontro? Eu não tava te esperando tão cedo. Já vou te mandar as coordenadas. Mas preciso de uns minutos pra chegar lá. Desligo. Jesus, o que ele acha que eu tava fazendo aqui? Ah, é. Você tinha razão sobre uma coisa. Ele parece ser bem babaca. Ele é bem babaca. E aí eu assisti um filme, eu queria lembrar qual que é. E aí deixam os zumbis morrer de fome, assim. A vitória é no final que os zumbis ficam nutritos, tá ligado? As pessoas se isolam e os zumbis morrem de fome, assim. Você espera aqui. Eu não quero que ele fique arredio, porque eu trouxe alguém junto. Beleza. Eu fico de olho na moto. Já encontrei babacas da Nero suficientes pra um dia. Ok, eu já volto. O Brian disse que tem notícias. Ele sabia o nome do meio dela. Irene. Ela não pode tá viva. Mas ele tá viva. Por que ela não, hein? Não, Guerra Mundial Z não. Guerra Mundial Z, eu nem lembro como é que é o... Ih, caralho, é ele aqui. Ele tá ali. E aí? Caralho. Para de fazer isso? O que tem aí? Beleza, olha. Eu te mostro, mas são notícias ruins. Finalmente achei um cara que topou mexer em uns arquivos que eles guardaram na época que ainda faziam... Este instala, esse prazer. Enfim, Sarah Whittaker, a sua esposa, deu entrada na unidade médica no deserto de Sal, perto de Silver Lake. Ela passou seis horas em cirurgia e foi transferida... Ok, então ela sobreviveu. A facada, ela sobreviveu. É, é. De acordo com os registros, ela se recuperou. Aí foi transferida pra outro campo, nos arredores de Shimoto. Então, ela ainda pode tá viva. Mesmo tanto tempo depois, ela ainda pode tá viva. Não. Como assim, não? O campo foi invadido. Tudo foi invadido. Nenhum sobrevivente. Você sobreviveu. Ele sobreviveu. Olha, olha, olha. Não tinha nada que pudesse proteger o campo, ok? A Rodovia 97 era, era, é, uma artéria. Os infectados, frenéticos, vieram em massa de Los Angeles, da Bahia, de Sacramento. Eram milhares, milhares e milhares deles. Não, não podíamos fazer nada. Eu entendi. Eles evacuaram. Quem foi levado? Bom, pessoal, da Nero. Federais, credenciados. O pessoal da Nero. Os soldados, os caras armados. Os caras que deviam proteger os civis. Não tem nada que ninguém possa fazer contra uma horda. São muito fortes, rápidos. Eu sei, eu sei tudo sobre as hordas, O'Brien. Então sabe que não tinha o que pudéssemos fazer. Mas sabe o que podiam fazer? Podiam ter trazido algumas pessoas. Podiam ter salvado algumas vidas. Não tinha como, não dava tempo, não tinha espaço, ok? Eles começaram a brigar entre si quando as hordas chegaram. Não, eu entendi. Sinto muito pela sua esposa. Sinto muito por tudo isso. Mas tem que entender. Se eu não tivesse deixado ela comigo aquela noite, ela teria morrido rápido. Você fez a coisa certa. Se você tivesse decidido ficar, a única coisa que ia acontecer é que você teria morrido junto com ela. Você acha que eu não sei? Obrigado por salvar-me aquela noite. Ah, mas eu não acredito. Essa eu não acredito mesmo. Ah. Então você sente muito. É isso, O'Brien? Sente muito? Ah, caralho. Isso tudo foi uma perda de tempo. Bowser? Bowser? Ah, mas que merda. Bowser? Bowser? Mas que caralho, Boozman? Onde é que você se enfiou, porra? Ah, merda. Cacete. Matou um frenético. Ah, por aqui. No sério, velho. Jig, você ainda tá aí? É a Riki. Jig com o Sanjong. E Rippers. Sim, Riki. Eu tô aqui. O que foi? O Esquizo tava te procurando. Disse que o Boozer não apareceu pra trabalhar. Eu tô preocupada. Não, a gente tá bem. A gente tinha umas coisas pra resolver. Disse pro Esquizo que a gente volta em uma hora. Ok. Aí. Eu tô quase pronta pra voltar lá e consertar aquele transformador. Você ainda topa? Ah, sim. Sim. Só... Beleza. Me avisa quando. Já consigo sentir a água quente. Vou deixar que ele choveu. Acabar a missão, só. Pois é, ok. É, isso... Isso parece ótimo. Olha, Riki, eu tenho que ir. Desligo. Vixe, velho. Eu vi corpo de Reaper, mano. Ah... Tic, aqui! Jesus, Boozer. Mas que merda! Pensei em fazer compras pra aproveitar a viagem e encontrei uns Reapers caçando cachorros. Calma, garoto. Olha, não tá infectado. É... Merda! É só um cachorro. Eles tão caçando e matando. Cachorros saudáveis. Tudo bem. Não. É só... Dic, tá aqui, eu faço isso. Nós só não... Não podemos fazer isso. Aqui, aqui. Deixa... Deixa que eu faço. Mesmo? Você... Pode... Ok, rapaz. Ok, calma. Tá tudo bem. Beleza, senhor? Meu Deus, Dick. Ah, caralho. Tudo bem. Isso. Beleza. Tudo bem, garotão. Descansa. Tá pronto? Pode crer, irmão. Tô pronto. Vamos rebaixar. Vai atacar a churra agora ou são os filhos da puta? Olha, mano. Um monte de cachorro morto, velho. Caralho, que maluco escroto, velho. Caralho, velho. Nossa, que raiva, bicho. Tá maluco, velho. Então, o que aconteceu lá atrás? Você parecia meio, sei lá, tipo, perdendo a cabeça. Ah, sei lá. Acho que eu só precisava me vingar por isso aqui. Mas nunca vai ter vingança suficiente, eu acho. Saca? Nossa, que maluco escroto, velho. Caralho, eu quero muito caçar o Carlos lá, o líder dos rippers. Sério. Olha o outro aqui, mortinho. Puta, que raiva, velho. Tá maluco. Ah, cacete. Você vai ficar bem? É, não tenho muita escolha. Não tenho muita escolha. Pois é. Ok, vamos nessa. Nossa, que raiva que dá, bicho. Tá maluco. Ah, eu fico tão puto, velho, que eu tenho que ficar pensando... Ah, é só um videogame, não foi o que aconteceu de verdade. Porque eu fico muito puto, velho. Você sabe, o cara vestido de astronauta, o que ele disse? Ah, não importa. Pô, astronauta. Ei, qual é, caralho? Cluser, agora não é uma boa hora pra fazer isso. Ah, é? Acha que preciso de mais que isso pra acabar com você? Anda, o que ele disse? Esquece. Sério, o que aconteceu com a Sarah? Hã? Cadê a tua patroa? Cadê a tua patroa? Fica aí, irmão. Já deu? Cadê a tua patroa, Dick? Ela morreu, Buzzer. A Sarah morreu. É? Faz um bom tempo que ela morreu. Não acha que já ficou tempo suficiente de luto? Ai, meu Deus. Eu acho... Eu acho que você tem um belo gancho de esquerda, cuzão. É, é o único golpe que tem. Vamos lá, cara. Preciso voltar logo ao trabalho. O acampamento não se alimenta sozinho. Ok. É o meu único golpe. E mesmo assim, eu te acertei três vezes seguidas. Isso pra caralho. Onde nós vamos? Pro acampamento. Não, não. Ainda tenho trabalho. Me dá uma carona pra lá. É, logo ao norte do campo chefe. Ok. Eu vi qual que é a situação aqui na Travel. Eu consigo dar um fast aqui. Não consigo porque é a missão. Vamos lá. É de diálogo. Ela morreu naquela noite. E não tinha nada que você ou qualquer um pudesse fazer. Eu devia estar lá. E do que isso adiantaria? Esquece. Já era. É que eu não tinha o que fazer. A mina tava furada, né? A faca no meio do mundo cortou a mina, mano. Profundamente, tá ligado? Não tinha mesmo que fazer. A legenda e o áudio dublado bugam mesmo. Normalmente você joga só dublado ou só legendado, né? Eu coloquei os dois porque ajuda vocês a focalizarem e disputarem também, né? Esquizo. É, é. O que foi? Temos problemas com... Ei? Onde teu irmão se viu? Ele faltou no trabalho hoje. Que merda, cara. Não dá pra... Cala a boca, me escuta. Eu tava dando uma carona pra ele até o trabalho. Fomos atacados. Por Reapers. Ai, Jesus. Onde? Perto do acampamento Rogue. Você precisa avisar o Iron Mike. O cara não está vindo. E não vai parar por nada. O que você acha que eu venho falando? Faz meses. Tá. Tu aviso, Rei. Estamos indo pra túmulo agora. O buzzer vai chegar em alguns minutos. Que ótimo. Porque ele deve ir mais meio turno pra acampamento pelo trabalho que perdeu. Cala a boca, Esquizo. Dick. Coloca pra mim. Eu tenho que ir pro lado contrário de túmulo. Vai. Nós pegamos o caminho mais longo. Fui. Babaca. Babaca, mano. Esquizo. Ah, mano. Que situação, viu, velho. Ó, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio 10 desse Patflix ter sido aí alongado, né? Em dois episódios em um, por conta do meu atraso. Compensei vocês, viu? Assim, meio buzzer. Esse atraso vai ter que ter o dobro de turno. Eu me atraser, então. Teve o dobro de episódio aí pra todo mundo. Ah, e daqui a pouco eu falo que vai. Tentando. 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 Vamos, pessoal. Vamos andando. Não dá a ver. Sem trabalhar, ninguém come. Tá bom, já vai. É isso aí. Ei. Valeu pela carona. Beleza, manos. Então é o seguinte. Já acabando por aqui o episódio 10 do Patflix. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, não só pela live, quanto pelo vídeo também. Muito obrigado. Não esquece de deixar, likezinho. Pega a página no Facebook pra saber sempre que estiver live, pra não perder, sempre colar um negócio desse. E se inscreve no canal também pra ver todos os próximos Patflix. E muito, muito, muito feliz que deu mega certo. A gente bateu números bem legais nessa live. Então, com certeza, o vídeo também vai ser muito bom. Porque foi um episódio especial, o capítulo 10. Certo? E é o seguinte. Vou encerrar, peraí. Então é isso. Muito obrigado, galera do vídeo. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.